Estamos de volta e o assunto agora é energia elétrica e direito do consumidor. O Ministério de Minas e Energia determinou que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, instaure um processo para investigar os apagões na cidade de São Paulo. E quem tem mais detalhes ao vivo, direto do Palácio do Planalto, é a repórter Gabriela Noronha, que volta a falar com a gente. Gabi, o que pode acontecer, o que pode ser decidido no âmbito dessas investigações? Olha, Carol, dependendo do resultado desse processo administrativo, poderá ser solicitada a caducidade da concessão da ANEEL. O que significa isso? A caducidade é um instrumento jurídico que permite ao poder público extinguir um contrato de concessão durante a sua vigência por descumprimento das obrigações do concessionário. Então, esse processo pode resultar aí na cassação do contrato. E é importante lembrar que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, é o órgão responsável pela fiscalização dos serviços prestados pelas empresas de energia elétrica em todo o país. A ANEEL, a concessionária, já tem mais de 321 milhões de reais em multas aplicadas pela ANEEL desde 2018 e, mesmo assim, várias regiões de São Paulo têm registrado de forma frequente episódios de descontinuidade do fornecimento de energia. Hoje, então, durante uma reunião com representantes da ANEEL, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a abertura desse processo administrativo. E o objetivo, segundo ele, é investigar aí as possíveis falhas e transgressões da concessionária em relação às suas obrigações contratuais e de prestação de serviço, que é oferecer energia elétrica para a população. E, olha, dentre os pontos que serão investigados estão se a prestação dos serviços está se dando de forma inadequada ou deficiente e se há descumprimento das cláusulas contratuais de disposições legais ou dos regulamentos previstos na concessão. Volto com você, Carol. Ok, Gabi. Obrigada pelas informações.